E a Polícia Civil de Jales prendeu 10 pessoas, entre elas uma mulher, hoje em uma operação em diversas partes do estado de São Paulo e em Uberlândia, Minas Gerais. Os investigadores descobriram que a quadrilha furtava veículos para revender por um preço bem abaixo do mercado. 10 pessoas foram presas em 7 cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais. Os chefes da quadrilha foram detidos em Birigui, no noroeste paulista. Dos 10, 3 em Birigui, um em Vicentinópolis, outro em Indiana, um em Uberlândia, Minas Gerais, outro em Buritama, outro em Vicentinópolis, outro em Bauru. Este de Bauru, eu quero dizer a vocês que ele estava no regime semiaberto, ele estava no CPP de Bauru. Ele saía para trabalhar, então quando saía para trabalhar, ele tinha um telefone celular e utilizava o celular para fazer a interceptação dos veículos. Os principais alvos da operação foram oficinas mecânicas. Nesses locais, os policiais conseguiram encontrar peças e veículos furtados. O alvo principal deles era sempre uma caminhonete, mas furtavam também gols, paratis, picape. Tinha os indivíduos que iam furtar, usavam para tantos chaves falsas, furtavam os veículos e daí eles passavam por interceptadores. Então eles agiam desta forma. Ela era organizada e cada um na quadrilha tinha a sua função. O que ficava vigiando, o que conseguia entrar no veículo, o que saia dirigindo e às vezes tinha um batedor. Depois eles arrumavam as placas quentes, que a quadrilha mesmo conseguia essas placas, colocavam nos veículos e saiam dali como se fossem veículos normais. E esses veículos iam para onde? Para os receptadores. Para quê? Ou para passar para o mercado, mediante a adulteração de seus sinais identificadores, ou então para desmanche, para vender as peças. Os envolvidos já estão sendo encaminhados para presídios do Estado. Obrigado.